E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Antes da gente reagir ao vídeo Eu peço pra vocês entrarem no primeiro link na descrição Que é o meu canal secundário É um canal de Minecraft, então se você curte essa parada Ou quer só pra dar uma força mesmo o canal Entra no primeiro link, deixa o like lá E se inscreve no canal que eu tô postando o vídeo lá direto também, firmão? Então hoje vamos reagir ao vídeo Homem-Aranha vs Deadpool 2 Duelo de Titãs dos 7 minutos Então bora reagir aqui, no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais, tá na descrição O teu snap, o twitter, o instagram Tudo aí embaixo, dá uma conferida E bora ver esse duelo que eu tô esperando bastante dele, tá? Me ajeitar aqui na tela e go! Olá internet, eu sou o Lucas ART E eu sou o Gabriel Rodrigues E nós somos os 7 minutos Esse duelo foi sugerido por um dos nossos inscritos Essa é a parte 2 do duelo entre o Homem-Aranha e o Deadpool Duelo que inclusive tem 19 milhões de views É o vídeo mais assistido do canal Então por isso, como a gente vê essa parte 2 que vocês pediam muito Caraca, quase 20 milhões A meta de hoje é de 150 mil likes Eu vou te dar um spoiler desse duelo Tá muito louco Então já vai se inscrevendo no canal Clicando nesse botão E ontem ele postando ele E se inscreve mesmo Porque assim você se torna um legionário da 7ª legião Agora, fiquem com o duelo Vamos ver, hein? O 1 foi foda, eu lembro Só não sabia que tava quase 20 milhões de views Sete minutos Deslabe, hein? Todo dia Mais zoeiro Ah, ah, ah. Eu sou Ted Bu, conhecido por não ter limite ou critério. Foi morto, mas morta, te morto. Seu almoço e família deve ser no cemitério. Nossa. Você não sabe a sua namorada, mas como você é uma bosta, deixou quebrar o pescoço. Seu amigo, chico, o que é por isso que você cai e tenta pagar de foda, só se fode e a Mary Jane é um foda. Nossa. Nossa. Você está na minha mirada então bang bang bang. Só cuidado que um tiro desse dó e é só perguntar pute bang bang bang. Agora ele também. Nossa mano. Você não tem mais que cuidar de um moleque ingrato que nunca valorizou os esforços para criá-lo e teve que engolir. Quando foi assassinado. Fita porra, escula cheia. Quando eu tô cantando assim igual rapper da gringa. Mete a boca, te amei. Ou você achava que só tira santinha. Ou se pacoa bem. Nossa, filopatia. Não importa quem. No fim é sucesso. Porque nessa noite vai rolar diversão. Tá em avinho. E muito sexy. Agora só que dá de pulso e curtir piadinha. Então tenta contar uma melhor que a minha de um homem que contrai uma doença. Abandonando a própria mulher busca da cura e foda com a sua vida. Torturado como um rato. E pra piorar a mentalidade de moleque. Sinceramente, não sei o que tem mais câncer. Dentro de você nos comenta na internet. Eu sou um meme, eu não sou um meme. Muito engraçado, você tá maddy Jane. Todos os seus versos você só fala de sexo. Tá mais repetitivo do que o seu game. Sempre fui um menino inteligente. As melhores notas, estágio avançado. E olhando o estado dessa cara apodrecida. Ela também tá no estágio avançado. Sem eu perdi as pessoas que eu amava. Mas eu super errei e hoje lido com isso. E você fazer piadinha com isso. Só prova que o seu caráter é um lixo. Você tá com a cara mais cheia de acne kill. Puta verdade. Quebrei o outro tudo com problemas mentais. E olha que eu nem passei da puberdade. Dead, deadpool. Sua dead feio. Mas seu dead não. Então sinto muito. Pede, pede, pede. Socorro primeiro. Tá na masturbação. Nem perdeu o prepúcio. Vou contar um segredo. Me responde, peter. Por que estamos sendo rudes? A gente não existe. Só estamos sendo usados para fazer um videozinho no YouTube. Caraca. Ah, por que o deadpool tem esse negócio de terceira dimensão? Sei lá o que a gente fala. Eu estou fazendo modinha de 2016. Eu sou aranha na parede. Nada me fará cair. Então me respeita. Deadpool vai se fuder. Desde 62 eu sou o maior disso aqui. Já já explica. Eu não sei explicar muito bem. Mas eu vou falar. Quem serão os próximos? Você decide nos comentários. Maravilhoso. Olha como evoluiu a voz dos moleques do tempo, né? Oh, 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 oh. Olha lá. MB mandou um dab. Muito obrigado por assistir mais um duelo de titãs. E só te relembrando, hein. Não se esquece de se inscrever no canal. Porque assim você fica por dentro de todas as novidades. Olha, clica mesmo no botão de gostei aqui no vídeo. Porque se você não dá like no vídeo que você assistiu. O algoritmo do YouTube entende que você não gostou do conteúdo. E vai parar de te notificar quando os nossos vídeos saírem. Não esquece. Então é muito importante que você clique realmente no gostei. Deixa agora seu like agora. Segue a gente também nas nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição. Pum. É isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau. Acabou. Ixi, e essa também do outro vídeo, hein? Quer rir? Veja esse vídeo. Será que rolou algo aí? Bom, galera. Isso aqui foi o react do vídeo Homem-Aranha vs Deadpool 2 Duelo de Titãs dos 7 minutos. Bora falar um pouco sobre o vídeo. Bom, primeiramente, a hora que eu falei ali no final que o Deadpool tem esse negócio de... Eu não sei como que explica, sabe? Tipo, ele tem um contato com o público. É um poder dele. Eu não sei como que fala. Eu posso estar falando errado, mas espero que para quem não sabe, entenda o que eu estou falando. Tipo, ele tem um contato com a dimensão de fora. Por isso que ele fala assim, porra, o Homem-Aranha só está gravando vídeo para o YouTube, tá ligado? No cinema ele faz bastante isso. Eu acho que eles colocaram esse pedacinho por causa disso, né? Não sei. Às vezes eu estou falando isso daí e foi coincidência só. Galera, curti demais. Deixa eu ver quem que fez a edição. Edição MB. Produção Pablo Mateus. Produção musical Ana Domini. Vozes Lucas RTU Gabriel Rodrigues. A letra, o Pablo ajudou. E a mixagem e a masterização do Lucas. Cara, você vê que o bagulho é foda também por trás, né mano? Tem uma galera grande para produzir esses duelos de titãs. Então, mano, foda demais. E o que eu comentei ali no final que, cara, eu como acompanho muito tempo os 7 minutos, você vê a evolução na voz dos dois. Cara, eles aprenderam com o tempo, foi melhorando com o tempo. E isso que eu acho mais foda. Porque já era bom os dois. E com o tempo os caras sempre foram melhorando. Nunca pararam num tipo só de gravação, num tipo só de voz. Eles foram tentando melhorar com o tempo, se adaptando. E, cara, cada vez melhor os duelos de titãs. E eu fico feliz de terem voltado com essa frequência. Eu gostava daqueles vídeos de zoeira. Eu acho que eles vão continuar também fazendo. Mas também curto bastante o duelo de titãs. E nada melhor do que o Deadpool vs o Homem-Aranha. O Deadpool muito zoeiro. Até na cima. O Homem-Aranha foi um pouco mais sério. Mas também deu umas zoadas boas no Deadpool. Porém, eu vou ficar com o Deadpool nessa daqui. Comenta aí quem que você achou que ganhou. Eu acho que o Deadpool ganhou por mais zoeira. O Homem-Aranha, ele deu umas tiradas. Mas foi um pouco mais sério. E eu curto mais zoeira. Então, eu vou ficar com o Deadpool. Porém, as duas rimas, mano. Ficou boa as duas, sabe? Agora, aquele momento que eu tanto gosto do vídeo. Que é lendo comentários. Pra ver o que a galera achou dessa vez. Foi o Homem-Aranha. Mas antes, no primeiro vídeo, foi o Deadpool. Deadpool venceu. É... Geralmente é muito dividido, né? Tem muita gente que... Não que prefere. Mas que acha que o Deadpool ganhou. Muita gente que acha que o Homem-Aranha ganhou. É muito dividido. Então, eu nem vou ficar olhando nos comentários. Porque certeza que vai ter os dois ali pau a pau. Tipo briga de traveco, né? Pau a pau. E é isso, galera. Não esquece de seguir as redes sociais. Também entra no segundo canal. Que é o de Minecraft. Se inscreve lá. Caso você não curta. Mas quer dar uma força. Se inscreve também. Deixa o like. Que eu tô postando um vídeo ao mesmo tempo que esse lá. Então, confere lá também. E até o próximo vídeo. Não esquece de seguir as redes sociais. Também que tá na descrição. E fui.